Olá, tudo bem? Vamos lá? Na aula passada nós fomos até o artigo 9 do Código Civil, né? Hoje nós vamos adiantar um pouco mais, hoje nós vamos até lá na frente. Bora? Vamos fazer o compartilhamento aqui do texto, compartilhar aqui isso. Artigo 11. Vamos lá, vamos embora. Pegar meu marca-texto aqui. Com exceção dos casos previstos em lei, então ó, com exceção dos casos previstos em lei, com exceção, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Uau! Então vamos lá, antes de eu explicar o artigo, deixa eu colocar. O que são intransmissíveis? Intransmissíveis são aqueles direitos que não podem ser transmitidos para outras pessoas. É algo que eu não posso transmitir para outra pessoa sem perder a essência do direito. Vamos imaginar o seguinte, transplante de coração. Eu posso simplesmente, ó, alguém precisa de um coração, vou dar meu coração para essa pessoa. Posso? Posso. Coração é um órgão intransmissível. Por quê? Porque se eu der o meu coração para essa pessoa, eu perco a minha essência, eu perco a minha vida, tá? Então, direitos intransmissíveis são direitos que eles estão tão impregnados na nossa essência, que a gente não consegue transmitir para outros. Então eles não podem ser transmitidos para outra pessoa. Direito irrenunciável é aquele que eu não posso abrir mão e falar, eu não quero. Ah, você tem direito à vida. Eu não quero. Dane-se a vida. Cara, mas você tem direito... Dane-se, eu não quero. Ah, cara, você tem direito a respirar. Tô abrindo mão do direito de respirar, eu não quero mais respirar. Ô, mas não tem isso. Não quero saber se tem, se não tem. Entendeu? São coisas que eu não posso renunciar ao direito de respirar. Que jeito? Eu não posso ficar sem respirar. Então eu não posso renunciar ao direito de respirar. Então o irrenunciável é aquele direito que eu não posso chegar e falar, ó, eu não quero. Acabou. Chega. Foi. Eu não quero. Não posso. Tá bom? Então só para vocês entenderem, agora eu vou voltar para o artigo. Então vamos lá. Com exceção dos casos previstos em lei, então lei pode alterar isso que nós vamos falar agora. Os direitos da personalidade são transmissíveis e renunciáveis. Então todos os direitos ligados à minha personalidade, eles não podem ser transmitidos e também eu não posso renunciar. Não posso entregar para ninguém, nem posso renunciar. Não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Então eu não posso de uma hora para outra falar, eu não quero esse direito meu, direito a um nome. Eu não quero. Não quero. Ou chegar e falar, ó, a partir de agora eu sou já um sem nome. Eu sou sem nome. Tá? Vocês vão me chamar, é professor. Professor, professor o quê? Professor sem nome. Por quê? Porque eu tô abrindo mão do meu nome. Para essa turma, eu tô dando exercício voluntário. Não pode. Não pode, de forma alguma, fazer isso. Tá? Aí vocês vêm chegar para mim e falar, professor, direito à intimidade é um direito da personalidade, não é? Eu falo, é. Professor direito ao nome é um direito da personalidade, não é? É. É. Professor direito da imagem é um direito da personalidade, não é? É. Todos eles são? São. E o povo que vai para o Big Brother? Nos casos previstos em meio. O que que precisou fazer? Precisou-se aprovar uma lei onde, por um determinado período de tempo, para uma certa atividade, participar de reality shows, eu estou abrindo mão de alguns direitos da personalidade. Eu estou renunciando a alguns direitos da personalidade. Mas, ó, presta atenção. Só vale para um pontinho e só vale para reality show. Nada de falar que esse negócio vale a vontade. Não vale. Não vale. Só para reality show e para outros casos. Tá bom? Então, nesses, pode sofrer limitação voluntária. Por quê? Porque foi previsto em lei. Vamos lá? Artigo 12. Pode-se exigir que cesse ameaça ou a lesão à direita personalidade e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Então, vamos lá. Se eu achar que o meu direito à personalidade está sendo violado, eu posso exigir que cesse essa ameaça. Na hora. Vamos imaginar assim. Eu postei a aula para vocês e eu estou lá falando e conversando. E, papai, vocês viram, né? Eu, se me amarrar com a mão para trás, eu não converso. Eu estou dando aula. De repente, o vídeo trava eu. E aí, alguém pega e faz um meme com isso. O cheiro prende e faz um meme. E eu descubro. Posso exigir que cesse essa ameaça ao meu direito de imagem, a usar a minha imagem e ser o meu consentimento? Posso. Posso. E, ó, não é só a lesão. É a ameaça também à lesão. Quem fez o meme, mandou bala. Cometeu a lesão. Mas pode ser que alguém sinta-se tentado a compartilhar. Está ali, ó. Compartilha, 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 compartilha. Não, não vou compartilhar. Esse aí, ele cortou antes. Por quê? Porque teve uma ameaça. Mas ele pode, pode ser processado pela ameaça. Ele ameaçou. Causar dano. E, além do mais, pode reclamar peridas e danos. Então, remuneração civil, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Então, não há prejuízo de se ter outras sanções previstas em lei. O mais importante disso aqui é, soube da lesão, a direito da personalidade, vou entrar com pedido para que cesse essa ameaça o mais rápido possível. Parágrafo único. Em se tratando de morto, se o direito é irrenunciável, é intransmissível, e o morto, não é morreu, acabou? Eu não posso pegar assim, a pessoa morreu, eu ir lá e sacanear com ela à vontade. E ninguém pode falar nada. Por quê? Porque morreu, acabou. O direito é irrenunciável, o direito é intransmissível. Presta atenção. E, se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo, o cônjuge sobrevivente. Ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau. Qual que é a ideia disso? A ideia é preservar a memória do morto. Então, eu não posso sair igual uma metalhadora falando mal do morto. Por quê? Porque existe a ideia de preservar a memória. E quem tem direito a preservar a memória? Primeiro, cônjuge. Ponto final. Se não houver cônjuge sobrevivente, aí são os outros parentes. Então, tem linha reta, como em linha colateral. Mas o primeiro é o cônjuge. A esposa ou o marido do falecido ou da falecida. Ou do decújus, como dizem direito. E aí, esse tem direito a pleitear ao fim da ameaça de lesão, ao fim da lesão, a direito da personalidade do morto. É ele quem tem a legitimidade. Olha o 13. Presta atenção que legal. E isso aqui é muito discutido. Isso aqui é muito conversado. Salvo por exigência médica, salvo se tiver alguma exigência de médico, é defeso, defeso ou é proibido, defeso em jurídicas e é proibido, o ato de desexposição do próprio corpo. Pode importar diminuição permanente dentro da integridade física ou contragar os bons costumes. O médico chega pra mim e fala, vou cortar sua perna. Eu penso, se cortar minha perna, o que vai acontecer? Ih, eu vou ficar com a perna menos. Vai não. Eu não deixo. Vai não. Por quê? Porque vai importar diminuição permanente da minha integridade física. Vai não. Aí o médico vira, vou assim. Vou assim, porque ou eu corto sua perna ou você empacota inteiro. Olha como que entra. O que o médico tá fazendo é um salvo por exigência médica. Esse salvo por exigência médica é o que o médico tá fazendo. Ele tá dando um passo. Ele está falando pra mim o que eu tenho que fazer. Só ele pode fazer. Fora ele, se importar a diminuição da integridade física ou contrariar os bons costumes, eu não posso. Por que que eu dou o sangue? Doar sangue é dispor do próprio corpo. Por que que eu dou o sangue? Porque não contraria os bons costumes, não mexe com a minha integridade física, então eu posso dispor do meu sangue, normalmente. Tá bom? Agora, do resto do corpo, salvo por exigência médica... Professor, mas eu vou cortar fora o dedo mindinho, que eu não gosto dele. Acho que o dedo é tão feio. Vou cortar ele. Aí, o que restar, ainda dá pra eu pegar, ainda dá pra eu fazer lápis, né? Tudo, vou cortar ele. Você não vai. Porque proibido só é autorizado por exigência médica. Parágrafo único. O ato previsto nesse artigo será admitido para fins de transplante. Olha que legal! Então, para fins de transplante não é defeso, é admitido. Então, se eu quiser chegar e falar, eu quero que arranca tudo. Pode deixar nada em mim. Pode enterrar só a capa. O recheio pode doar tudo? Ótimo. Ótimo. Nossa, maravilhoso. E isso é admitido. Isso pode. Agora, se eu chegar e falar, não, ó. Quero que arranca tudo e jogue no lixo. Porque eu não... Ih, não pinto o saco pra isso. Pra isso é proibido. Ele só é admitido quando for para fins de transplante e na forma estabelecida em lei especial. Que é a lei dos transplantes, que é a lei dos transplantes, que é aquela que falou que se eu for doador de órgão, eu posso colocar no meu RG que eu sou doador de órgão. Aí eles carimbam. Entenderam? Beleza? Vamos lá. Artigo 14. Artigo 14. É válida, com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita. E não gratuita. Vai ser gratuita, meu. Ele tinha que ser hiato. Mas não é. Um hiato é um ditônimo. Então é gratuita. Do próprio corpo. No todo ou em parte. Mas depois da morte. Então vamos imaginar. Eu, quando morrer, eu não quero ser enterrado. Eu não quero ser cremado. O que eu quero que aconteça quando eu morrer? Eu quero virar cadáver da medicina. Posso? Posso. Claro. Não, mas eu não quero eu inteiro virar cadáver da medicina. Pode me enterrar. Pode, vai lá. Eu quero que meu pulmão vire pulmão da medicina. Pode? Pode. Meu fígado. Meus olhos. Coração, cérebro. Tudo. Tudo. Desde que... Gratuita. Desde que o objetivo seja científico ou altruístico. Isso eu posso. Depois da morte, eu posso fazer tranquilamente, sem dor de cabeça. Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Hoje eu quero, amanhã eu posso não querer. Aí já... Não, 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 não. Você não falou que queria? Agora, arque com as consequências. Não é assim, não. Até o dia da minha morte, eu posso voltar atrás. Tem uma corrente, que eu estou falando só para vocês conhecerem, que fala que se eu botar no testamento que eu tinha me arrependido de fazer isso, se eu botar no meu testamento que eu tinha me arrependido de ter dado no meu corpo, ele sai. Ele sai, e meu corpo não é doado. Tá? Então, eu posso revogar a qualquer tempo. Até no meu inventário. Até no meu inventário. Tá joia? Vamos dar uma pausinha, vamos dar uma paradinha. É bom que a gente dá uma descansada, dá uma tranquilizada. Vamos dar uma levanta, toma uma água. Daqui a pouco a gente volta. Tchau. Tchau. Tchau.